Esse é um espaço de debate político. Eu acho que um problema sério é que o secretário, por maior que seja o seu preparo técnico, e isso basta pesquisar o seu currículo, é inquestionável. Mas não poderá corresponder às expectativas de quem é crítico a essa reforma esdrúxula. E na minha avaliação criminosa, porque essa é uma orientação de um governo baseada num tipo de desenvolvimento que a rigor é o aprofundamento da condição de país subdesenvolvido e de dependência às potências. Não é à toa que os agentes que determinaram esse projeto são os agentes que mandam no mundo, são os donos do grande capital financeiro. Essa questão que foi abordada pela Carta Capital, e eu não quero aqui personalizar, porque um servidor público, mesmo em cargo importante para a nação, mas um cargo de confiança, pode até pedir exoneração do cargo, mas, ao permanecer no cargo, acaba se submetendo a essa lógica perversa. E o doutor Marcelo se submeteu, podia ter se rebelado, até porque não é um desvalido, é um técnico de altíssimo nível acadêmico e dos quadros do IPEA. Então, por isso, há um prejuízo irreversível aí. Não houve participação da sociedade civil. Quando se fala em centrais sindicais, não se fala aqui do sindicalista de nível médio, de nível fundamental, que luta pelo salário da sua corporação, sem uma visão mais ampla. Hoje, as centrais sindicais e sindicatos fortes avançaram a ponto de poder, por exemplo, ter consultorias, assessorias de altíssimo padrão. Não é à toa que a Anfip apresenta um estudo que é totalmente contrário às interpretações. Por quê? Porque os métodos são diferentes e o projeto de nação é outro. Então, na visão da Anfip e de um órgão que cresceu, baseado na força dos sindicatos, desde a década de 70, o Diese, apresenta um estudo que desmoraliza, esse estudo feito por bancos como JP Morgan, que foi o que maior número de agendas com o doutor Caetano, ou o Bradesco, que teve três, ou o fundo de investimento Wellington Meneisman, ou ainda o Setander, ou ainda o Itaú, ou o BBM, ou os fundos de investimentos como os XP, o XP, ou os investimentos das norte-americanas, da PINCO ou Get Asset Management, além das organizações patronais. Eu não queria fazer isso para constranger, mas é sério, que só as vésperas, lá no dia 5 de dezembro, se ouçam as centrais, sem que elas pudessem exercer o seu poder de convencimento, porque o governo não quer ser convencido. O governo faz uma base dessa proposta, essa política de austeridade fiscal, e esse chamado novo regime fiscal, que quer reduzir essa estratégia do governo, entre, até 2036, de 20% para 12% dos gastos primários. Então, essa proposta de reforma está articulada, a reforma trabalhista, está articulada às outras reformas que já foram aprovadas, como a PEC 55241, e outras, a 257. Na verdade, é a destruição da capacidade de investimento do Estado brasileiro. É a entrega do país ao grande capital. Nós estamos entregando. O Estado deveria ser o mediador dos conflitos numa sociedade tão desigual como o país. O Estado brasileiro, passou a servir aos interesses do mercado, quer dizer, do grande capital. E claro que o governo faz isso de forma descarada. E talvez a explicação para a fuga do ministro aqui esteja naquilo que ele falou ontem, quando o líder, o nosso querido Alessandro Molon, disse que ele respeita as empresas, nas palavras do ministro. E o Molon perguntou, e os trabalhadores, respeito ao mercado e os trabalhadores, ele não precisa respeitar o trabalhador, porque ele tem 88% do Congresso Nacional das mãos, com base na troca de cargos. Tão criticado por atual governo, quando era oposição, a crítica que se fazia ao governo do PT, era exatamente porque tinha gente que estava na base de apoio, porque em troca de cargo. E ontem o ministro assumiu e vergonhosamente aglobo jornalistas com aparência de tanta seriedade, justificando essa canalice de destruição da dignidade do nosso país, da soberania nacional, da destruição dos direitos de mulheres deficientes, idosas, idosos aposentados, e num país que, diferentemente das estatísticas do ministro, hoje tem média de vida para o homem, 71,6%. Para a mulher alcança quase 80%. A média geral é de 75,5%. Sabe o que significa? 65 anos é o mínimo. No entanto, para alcançar 100% dos vencimentos, no período que você mais precisa de remédio, é difícil chegar aos 65%, sem ter vários problemas de saúde. É nesse momento que você vai ter que trabalhar 40, contabilizar 49 anos para alcançar os 100% do rendimento. Se você morre, conforme as estatísticas oficiais, a projeção média é de 71 anos, a expectativa de vida para o masculino, todos estamos vitimizando as mulheres, nós estamos destruindo a dignidade dos homens, estamos acabando com a dignidade do povo brasileiro, baseado numa mentira, de que a década fiscal, ora, inclua-se o regime próprio, de Seguridade Social, inclua-se o roubo escandaloso que a DRU faz nos recursos da Seguridade, aí eu vou ter déficit. Eu vou pegar um dado para concluir, no meu tempo, desse estudo apresentado pela Anfip, baseado em 2015, quando estavam contabilizados os recursos. Falou-se em 2015, num déficit de 85,8 bi. Olha o que o estudo diz. 85,8 bi. Olha o que o estudo diz. Se usar os 222 bi do Confins, 61 bi da CSLL, 53 do PIS-PASEP, 63 bi capturados da Seguridade Social pela DRU, naquele ano, agora é muito mais. 157 bi das desonerações e renúncias relacionadas aos recursos da Previdência, aliás, da Seguridade. Aí já dá para somar e perceber que é impossível, é impossível usar o termo déficit, se não for de má fé, para justificar a destruição dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Estão querendo inviabilizar o direito à aposentadoria. Aposenta-se depois de morto, ou seja, não se aposenta, porque essa é a realidade. Aqui, os policiais têm razão. É mais baixa, inclusive, a média de vida dos policiais. Mas eu pergunto, e os demais trabalhadores, que vão ficar desassistidos, porque além da aposentadoria, aqui foi lembrado pelo Chinália, e os benefícios? Alguns agora vão ter 70 anos, no mínimo, para ter direito a certos benefícios. Isso é um crime que o Estado comete em favor do lucro de bancos, contra a dignidade do povo. Isso não pode ser aceito. Então, não passará. Não adianta o autoritarismo do Perón de aqui e de outros membros do governo. Não passará. O povo vai se mobilizar, vai entrar nesta casa, e não votarão essa destruição de direitos. Pode escrever o que eu estou falando. e aí, e aí, Obrigado.